Olha o nome dessa criança. Criança espancada. Ex-criança, né? Fui extremamente abusada fisicamente pelo meu pai evangélico. Eu nasci, Caio, com talento pra cantar. Desde muito pequena já cantava na igreja. Aos sete anos gravei um disco do tempo do LP. Léa? Isso. E então, por causa das viagens pelo Brasil todo, cantando em todo tipo de igreja evangélica, ele me obrigava a ensaiar, a declamar, a recitar trechos da Bíblia. Eu já vi tanta menininha como ela oprimida por aí, meu amigo. Mas eu vi muitas dezenas. Quando eu era jovenzinho e saía pregando em tudo que é igreja, tudo que é biboca no país inteiro e por onde quer que fosse, cara, eu chegava às vezes num lugar que eu via, lugares que eu via menininhas de 14, 15 anos, às vezes mais novas, escravas daquilo ali. Os pais vivendo das apresentações, da venda de LP, de single, de... depois do cassete, a menina ali tendo que cantar, 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 e sempre dizia, é, vou me apresentar a quinta faixa do meu LP, Milagres. Agora cantarei para vocês, o Tony já ouviu isso aqui, até não aguenta mais. Agora cantarei para você a oitava faixa do meu LP, Vencendo pela Fé. Aí, que está a venda lá fora, tá, 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 coitadinha, fazendo aqueles anúncios e o pai, a mãe lá, e a família inteira e o secto, para todo lado. Nunca vi nenhum caso desse dar certo. Nunca vi. Eu só vejo a pessoa ficar magoada, amargurada, cansada, depois acaba a graça de ser uma criancinha cantando, ela vai virando uma mocinha, aí se não tiver um super talento, acaba a história, aí ela morre de frustração, murcha, murcha, se desvia da igreja, se chateia, aí começa a raiva, né? Aí começa a ficar com raiva, ou então ela fica tão privada de não ter tido nem infância, nem adolescência, nem nada nesse circo, que um dia ela chuta o balde, aí sai com todo mundo, é aquela loucura. Enfim, não vejo resultados felizes jamais, não tem o livre-arbítrio. Não, porque eles querem fazer com a criança o que José e Maria não fizeram com Jesus. Já imaginou se Jesus fosse filho de pais evangélicos? Ele teria se separado dos pais aos 12 anos de idade, no dia que os pais vissem o garoto no templo, dando aquele banho nos doutores da lei, iriam dizer, pronto, meu filho, a nossa vida está feita, vou fechar a carpintaria. E você vai de sinagoga em sinagoga, nós vamos viver do melhor desta terra. Mas graças a Deus, José e Maria não eram pais evangélicos. Levaram o filho para casa, Maria guardava em segredo no coração, e o menino ficou virando homem em Deus, e Deus do homem, até os 30 anos de idade, quando por vontade própria começou. Mas as tentativas opostas, tudo o que não nasce da espontaneidade, dá errado. E mesmo quando nasce, mesmo quando nasce, o pai e a mãe tem que controlar, porque não é porque o garoto, a garota tem uma voz linda, por exemplo, e cantam lindamente, que ele tem que ficar sendo posto num palco. Fazendo teste com ídolos? Não, para nada, meu Deus, meu filho é talentoso, é. Então deixa ele ficar em casa, deixa ele treinar em casa, deixa ele ir à aula, deixa ele fazer isso, deixa ele fazer aquilo, eu não vou estimulá-lo a nada nesse sentido, eu vou estimular o desenvolvimento do talento dele, eu não tenho projeto para o talento dele. Eu tenho estímulo para os talentos dos meus filhos, não projetos. Na hora que cada um deles desabrochar, desabrochou, é assim que é, com a natureza. A manga simplesmente é a mangueira, o que brota dela, é o que dela brota no tempo e na estação. Tem um fato do meu pai, que colocou a gente para tocar piano, eu queria acordeon, sanfona, porque eu gostava do forró que eu ouvia lá fora, uma sanfoninha. Aí o meu pai comprou uma sanfona, a gente começou a aprender. Só que, acabou quebrando a sanfona, rasguei a sanfona, passei a faca na sanfona, porque toda vez que chegava uma visita em casa, Tony, toca uma sanfoninha aqui para o visita. Você tinha que tocar sanfona. Era obrigado, aí eu não estava. Aí você foi e furou o fole. Fulei o fole. Agora eu não toco mais sanfona para ninguém, acabou essa história. Eu passei por isso no Natal, cara. Também? Também. O meu pai sempre adorou as minhas coisas de violão, minhas piadas, músicas engraçadas. Agora imagina eu. Cheguei lá em Belo Horizonte. Fiquei que eu não passei na vida. Se o cara está na praia, chega na praia com os filhos, daqui a pouco tem 40 pessoas. Pastor prega para nós? Também. Eu? Meu Deus, vocês estão de brincadeira. Eu passei a minha vida fugindo de lugares, porque aí eu ia com a família para uma ilha. Digo, agora aqui ninguém acha, gente. Escondido aí. Aí daqui a pouco um pescador, dois pescadores, daqui a pouco quatro, daqui a pouco quatro, cinco da tarde. Olha, tem 80 pessoas esperando o senhor ali na praia. Nossa. Aí lá ia eu, aí pronto, aí acabava, era 100, 120, aí não sei o que, aí os meus filhos, pai, vou embora daqui, vou embora daqui. Eu passei aí, a minha família para fora do mundo, quase, para Marte, para descansar, porque não dava. E eu conheço o que esses talmas produzem no coração dos filhos, nunca deixei essa loucura chegar perto da minha família. Mas nós interrompemos a narrativa da nossa vida. Você quebrou o violão? Não, não, não fiz nada não. Eu só não cantei, ele ficou triste, tá tudo bem. E ela foi sendo usada assim? E usava a força física para, aí ele fala, declamar, recitar trechos da Bíblia, e usava a força física para isso. Batia muito o pai dela. Para obrigá-la a cumprir esse ministério. Batia muito, por qualquer motivo, com cinto, chinelo, vara, fio elétrico. Apanhava todo dia, Caio. Não tínhamos diálogo, não podia falar, só ouvir, e nunca questionar nada. Eu não sei se isso é dói pai ou pai code, uma figura dessa, um dói code. É um assassino. Dói pai, pai code. Vamos lá. Aos 10 anos de idade, sofri um abuso sexual, por parte de um presbítero da igreja, e não pude contar. Pois eu ia apanhar. Como é que você vai tentar, esse santo homem de Deus, menina? Aí surra na bichinha, porque o presbítero, coitado, foi tentado pela pecadora. É, mas ela não falou nada. Não, eu sei, eu estou falando, olha a perversidade da interpretação. Dela, né? Na cabeça dela, isso é tão assim, que quando o presbítero a violenta, ela fica calada, porque ela já sabe como a banda toca. E aí? Eu era obrigado a usar aquelas roupas ridículas, saias compridas, cabelo despontado e feio, não podia usar nenhum tipo de enfeite. É a Assembleia de Deus isso aí? A filha do cara. Não basta ser uma pentecostal qualquer da vida que já rola isso, ou uma renovada, braba. E aí? Por causa disso, eu criei um trauma em ser mulher. Ser mulher era ser feia, suja, abusada. Aos 17 anos, ainda não tinha menstruado, cara. Olha isso. Isso aí, é claro que ela precisava ter ido a um especialista para avaliar. É, a mãe dela levou ela. É, agora, a psicologia desse fenômeno é interessante, porque ela com 17 anos não menstrua, parece que o inconsciente dela quer atrasar chegar na vida adulta, onde o peso das coisas vai ser infinitamente maior. Às vezes, mecanismos inconscientes boicotam processos orgânicos, atrasam processos orgânicos. É o que o hormônio se atrofia. Ah, é? A mente determina tudo no corpo. É. É o que ela diz aqui, ó. Minha mãe me levou ao médico e constataram que o meu desenvolvimento sexual, barra, reprodutor, tinha ficado estacionado. Uhum. Eu era como uma menina de 10 anos, crescida. Uhum. Útero, ovário, seios, tudo atrofiado. Uhum. Com intensa medicação e reposição, consegui algumas poucas melhores. Uhum. Pois já tinha passado da fase do crescimento. Uhum. Sou infértil, não menstruo, não ovulo. Deus me abençoe e eu casei com um homem fantástico. Meu pai mudou, ele foi se convertendo no evangelho aos poucos. Hoje ele é um homem muito diferente do homem irascível e preocupado com as aparências. Uhum. Eu amo meu pai, sabe? Aleluia. E ele a mim. Amém. Temos um relacionamento amistoso. Amém. Entendo que tudo que ele fez contra mim foi no seu tempo de ignorância. É. Mas as marcas ficaram. Uhum. Ainda tenho uma autoestima muito fraca, sou medrosa, assustada. Uhum. Não há ódio nem rancor. Uhum. Estou no caminho de melhorar a cada dia. Amém. E ela vai. É um testemunho. Eu queria orar com ela, me deu muita vontade de orar com ela. Maravilhoso. Agora, ela não pediu nada. Não pediu nada. Mas eu quero, eu queria que você me desse aqui a sua mão, Tony, você também, Bruno. Claro, Caio. Jesus, eu quero pedir que os órgãos reprodutores da tua filha milagrosamente se tornem normais e adultos. Milagrosamente realiza o que tu fazes. Tu criaste tudo e todas as coisas e os órgãos reprodutores dela são teus. Eu quero te pedir que a mente dela se desbloqueie e que o teu espírito a invada com uma alegria enorme daquele fogo santo queira interior dela e eu te rogo restaura nela o poder de reproduzir. Eu estou te pedindo como um filho teu no atrevimento da graça entrando com ousadia na tua presença para pedir o que veio ao meu coração que ela nem pediu mas eu apresento diante de ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.